E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Hand Simulator Survival Simulador de mão, só que em modo sobrevivência E como eu sou um lixo em modo sobrevivência, nós estamos contando aqui com a nossa participação Nosso amigo Gustavo Lego, diga olá Gustavo O GABUGA O Gustavo já está no clima do jogo E vamos lá, o título diz tudo É o simulador de mão Olha que tá ali o cara peladão no fundo A gente nem comentou nada Não é o cara, é o Saitama Saitama suado, né Muito bem, tá ali as barrinhas de vida, fome, sede e estamina Aqui é o cenário muito belo Temperatura também Aqui tá o Gustavo, né Suado, tá mexendo a mão já E é isso, simulador de mão É exatamente isso Olha lá, a gente mexe a mãozinha pra uns lados, pro outro Abre e fecha Mexer os dedinho Ó Isso aí Vamos comentar Me coloca, me coloca Vamos comentar o Gustavo aqui Ou não, né Muito bem, a gente tem que encontrar aí recursos, né Pra Pra sobreviver A primeira coisa que a gente vai procurar é pedra A gente se reúne aqui nessa palmeira, Gustavo Palmeirão ali Você já achou o Cuco Olha só que coisa incrível esse jogo Você já achou madeira É um jogo com gráficos incríveis, como vocês podem notar A gente já tomou aqui um dano ali numa cobra Um dano ali numa Faz parte, né Tô com uma dificuldade, viu, Gustavo Consegui pegar os itens Aí Onde você tá jogando os itens? Tudo junto Joga as madeiras tudo junto É, mas eu não sei onde você tá No spawn Tem certeza disso? Porque eu tô olhando aqui no colqueiro Você não tá não Que colqueiro? Tá em outro colqueiro Não, é Aqui, ó Madeira, madeira Olha, madeira Aqueles montinhos ali, ó Não É muito difícil É muito difícil controlar a mãozinha Você não tá dando certo Mas eu gostava Gustavo quebrando o coco Eu vou pegar um aqui pra comer, viu Tá com fome, já? Já O meu HP tá baixo ainda Que a cobra me picou Agora tudo que a gente tem que fazer É levar o coco até a boca Aí Melhorou um pouquinho o HP Olha essa mão Que coisa tem Cadê a pedra? Cuidado Tem Tem tigre, se eu não me engano Tem tigre Miau Tem um tigre de medonha Tem uma pedra aí Achei o tigre Vamos fingir que a gente não achou o tigre Vamos com calma Deitar calmo Eu achei que era meu amigo deitar no chão Mas era o tigre É o tigre Bom, aparentemente o tigre não corre e desaparece Depois de alguma certa distância Que é muito calculado A madeira aqui vai durar bastante tempo essa fogueira Não Pior que não Pronto, tá feita a nossa vida Se eu segurar o coco Não ajuda? Ajuda Mas não precisa Vai Já tá manjando esse pará na unha Afasta aquela madeira ali do outro monte Aquela madeira que deixa longe Ah, que tá meio esfora Aquela aqui, essa aqui ó Tá, empurra ela pra longe É um pouquinho mais afastada Cara, é meio complicado isso aqui Vai ficar aqui ó Pronto É bom que a gente Praticamente o vídeo todo Olhando a sua mão, né Mas o jogo é sobre isso Vamos lá, ele tá se alimentando Dá só bater uma pedra na outra? Eu tô tentando Acho que a gente chegou um pouco O barulho do estômago é muito ruim Aí, nossa, na meia hora que eu virei a câmera Pegou fogo Sensacional, hein Eu tô morrendo de fome Eu morri de fome Ah, Gustavo Aparece aí do meu lado Vou ver lá o corpo Não tá vendo o jogo aí Não, não tô vendo você Não, ele morre olhando pra cima Ele não consegue olhar pros lados Olha lá a mãozinha Tô vendo sua mão O que estragou é que a cobra Acabou com o HP Não deu nem pra sobreviver um dia Quer mais um round? Vamos tentar E o coco transportou Foi pro limbo Putz Eu acho que eu sei como é que faz o negócio do coco Tu morreu? Não, não morri não Tô vivo Tem um corpo aqui Eu tive uma ideia Vamos ver se vai funcionar É verdade Tem um cara morto aqui Será que é teu futuro? Provavelmente O futuro voltando Que a gente avisando Olha aí, Gustavo Tô vendo o coco Cadê você? Nosso bagulho bugou assim No máximo Eu segurei o coco com uma mão É, isso aí mesmo O que eu ia fazer Segurei o coco com uma mão E aí a gente pega o coco com outra mão Onde você tá fazendo o coco aí? Na base? É, tem uns cocos aí perto Eu já achei Rapaz, você quebrou isso tudo já Ele ainda tá quebrando o primeiro Mas deu certo Quebreu o primeiro Vamos coletar agora a madeira Bom, só porque eu não tava procurando mais coco e pedra Tem coco e pedra que faz Ah, fome matando De novo Não sente fome não? O que que é isso? Até agora nem comi Nem chego na metade Você não comeu nenhuma vez? Nenhuma Não é possível isso Eu já comi aqui dois coco quase É que o jogo no máximo não consome mais coco Como meu personagem é morto de fome Eu vou pegar mais um coco aqui Mais uma pedra Inverno Os objetos saem voando Bastante atenção Eu comecei a fazer uma fogueira Vamos lá, Gustavo Confia Eu vi que saiu um foguinho O que que é isso? O que acontece se a gente jogar coco na fogueira? Será que ele é combustível? Combustível? O que é que o cara tá mexendo? Vixe, isso não é um bom sinal Só tem um jeito, Gustavo A gente vai ter que sacrificar A gente vai ter que sacrificar ele Beleza, consegui pegar ele Muito bem Não tem que pegar tudo Não deixa ele aí Ele tá mais calmo agora Agora tem um motivo pro pé mexer Se a gente parar o pé dele com a mão Para de mexer o pé, cara Para É isso Você morreu já Para A cabeça dele serve de combustível A cabeça dele serve de combustível Será que isso serve? Isso tem Eu quebrei a fogueira Eu quebrei a fogueira, Gustavo E agora? Não, pera Parece que pegou fogo na tábua Não parece? Não É A coisa não vai bem Uma pena, né? Porque agora ela escureceu bem, viu? Você vem ver em cobre e trigger agora Deixa eu pegar aqui a minha Ô, Gustavo Você me assassinou O navio passando Bom, é assim que sobrevive numa ilha A gente não doa 24 horas, né? Então a gente Nem no videogame dá certo Imagina na vida real Só vou te mostrar o barco Você tá me mexendo Eu vi o barco, eu vi Olha lá o barquinho Mas ele resgata a gente mesmo Resgata Poxa Podia ter terminado muito melhor Se não tivesse estragado a fogueira Tá melhor vindo do barco agora? Agora a visão tá boa É um baita de um barco Eu te trouxe pro melhor praia Não, tá bom Chega, Gustavo Chega Eu vou encerrar aqui a gameplay, Gustavo Com essa visão aí do inferno A gente vai encerrar por aqui Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal Nos nossos vídeos A gente joga jogos indie como esse Excelência Metroidvania e indicações Se por acaso Vocês quiserem deixar um comentário Ou um like aí Tá vendo o barquinho bonito agora, né? Tô vendo É o Titanic Vai ficar assim, pessoal Dá tchau aí, Gustavo É, o Gustavo tentou Deu quase certo Eu tentei Mas tô fazendo tchau Tá dando tchau A gente tá de ponta cabeça Mas Vocês entenderam Eu vou inverter no vídeo No vídeo Eu quero dar um recadinho pra vocês Eu quero dar um recadinho É A cobra acabou de ser A cobra Você vai se despedir? Não Não, então tá bom Fica assim, pessoal Até o próximo vídeo Viva a amizade